Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje vai ser um completo e puro senso de raiva, do Siva, que a gente tem. O que fizeram com a nossa infância? Acabaram com a gente, destruíram a nossa vida. Eles acabaram com as Winx. As Winx viraram burquezinhas. Não tem nada a ver com as Winx. As Winx são fadinhas. Tem aquelas mini fadas, tem aqueles meninos, mas isso tudo no vídeo hoje. Então, antes disso, você se inscreva no canal aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações para você tapar de todos os vídeos do canal, beleza? Ativa aqui o sininho aqui embaixo. Ativou? Bora lá para o vídeo. Enfim, vamos falar logo do top era. A Netflix fez uma bosta. Ela pegou algo que a gente gostava pra caramba e transformou em uma bosta. Eles vão fazer um live action das Winx. Os Winx são aquelas fadas que a gente vê no SBT todo dia ali no meio do almoço. Quando você estudava de manhã, você via quando estava de folga, vamos dizer assim, ou em casa, ou era feriado, você via. E quando você estudava à tarde, você via todos os desenhos. Você via o Winx, todo mundo viu. Era um dos únicos desenhos que juntavam meninos e meninas. Um só. O Winx, pum, todo mundo era um só. Tá ligado? Tipo, estava todo mundo jogando. Todo mundo vendo a mesma coisa. E era muito bom. Era muito bom. Porque era um estilo, tipo, shonen pra menina. E, tipo, atraia todo mundo. Tá ligado? Daquela garota, tipo, se libertar. Ela tem um poder interior dentro dela. Tem que destruir esse poder. As amigas vão ajudando. Elas vão superando os limites dela. E indo a cada fase mais. E isso, através da pré-adolescência, da adolescência delas, das joventudes delas vão crescendo. Vão aprendendo coisas novas. E quanto mais elas vão aprendendo coisas novas, passando desafios, elas vão ganhando os poderes. E vão melhorando. Vão ficando com asas maiores. Vão ficando com a roupa mais estilosa. Vão ficar com equipamentos melhores. E assim por diante. Estragaram isso. Estragaram, cagaram. Tá parecendo Hogwarts. Que bosta. É tudo Dumbledore na Winx. Não pode isso. Dumbledore. Tipo, deve ter. As meninas estão parecendo um Grifinória, tipo... Estilizado. Esse Grifinória estilizado. A gente fica... Caramba, que decepção, meu. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que a gente ama tanto? É todo menino cantava a música do Winx, tá ligado? Todo cara até hoje canta a música do Winx. Quem não gosta do Winx? Se você não vier até agora, a gente tá vendo. Você tá nesse vídeo. Deve estar dividido. A minha cara com o Winx aqui embaixo. A sua frustração de me ver. Puto. Como você tá agora. Te estragaram com você. A gente que a gente te ama. E você aqui embaixo vendo assim. Caramba, olha como era. E quando eu vou conhecer. É exatamente isso que vai ser. Pior. Tipo assim. Não tá nem parecido, tá ligado? Tipo, você não precisa nem botar. Agora, papo reto. Você não precisa nem botar, tipo assim. A mesma roupa, tá ligado? Porque as roupas eram bem sexualizadas, né? O caso aqui era shonen. Meio estilo. Pegar clichê o shonen. E o estilo shonen é bem... O japonês é bem sexualizado, né? Vocês sabem. Hentai. Pô. Escapou. Então, vocês sabem muito bem como que é a diretriz desse muito doido japonês. Eles são bem estilizados mesmo. Bem sexualizados. É quando veio pro americano. Se eu não me engano. Eles colocaram mais ainda. Então, tipo assim. Eu entendo de não ter roupa curta. Beleza. Suave. Mas não parece fadas. Elas são fadas. Não são bruxas. Não tem nada a ver. Nada a ver. E pior. Pior. Além de estragarem as principais que não parecem nem um pouco com elas. Tipo, elas não são parecidas com as personagens do desenho. Elas nem lembram as personagens do desenho. Isso vai obter as personalidades delas que vão ser iguais. Tipo, o jeito que elas eram no meu desenho. Ou a personalidade que elas tinham. Não vai ser descrita no live action. Tipo, o que você vai ver ali não tem nada a ver com o desenho. Vai ser uma visão totalmente nova. De algo que você gosta. Tá lembrado? Tá lembrado de alguma coisa? Def note, cara. Eles fizeram a mesma coisa com o def note. Eles mudaram totalmente o sentido do def note. O light é o chorão. O L é o doidão. E aí? Como ele fica? Tá ligado? Tipo, a gente vai ficar nisso? A misa tá diferente. No def note. Estragaram. Não deixaram igual. Se eles fizessem igual o Bleach. Igual o Bleach na Netflix. Que é igualzinho. O garoto com o cabelo laranja. A espada. A roupa. Os monstros. Os... Os... Seifeiros. Todos eles parecidos. Parecidos. Parecidos mesmo. Ser estimizado mesmo. Mas tem que ser fiel. O L é o doidas. O que é que são tudo... Uma bosta. Uma bosta. Fica... Fica olhando aquele... Fica... Mano... O que fizeram de novo, velho? Aí tu fica pensando... Mano... 2020 podia ser ruim. Aí eles chegam... Em dezembro. Não, não. Vamos esperar dezembro. Vamos esperar dezembro decepcionar você. Mano, o que é isso, cara? Faz um bagulho fiel. Por exemplo... Algo que todo mundo gosta. Imagina se você pegava o que todo mundo gosta. Vamos supor que pegava Harry Potter. Vamos inverter. Porque eles botaram umas... Um índice de bruxas. E, né? As índices são fadas. Só pra lembrar. Vamos supor que eles pegam Harry Potter. Harry Potter é de bruxo. É? Vamos supor que eles pegam Harry Potter... E botem um desenho shodem de fadas. Não vai fazer sentido nenhum. Você vai ficar calaca. Não faz sentido. Cadê a cicatriz? Cadê o Voldemort? O que ele tá vestido assim? Ele não é fada. É a mesma coisa. Só que é uma inversão. Eu só tô invertendo o papel. Tipo... É uma coisa que não tem nada a ver com o que você conhece. Que todo mundo conhece. Todo mundo gosta. Delas assim. Tipo... Pode ser... Ai... Doidão. Coisa. Mas é assim. O pessoal gostou. E... E por isso que teve essa vontade. Essa aclamação de botar em live act. Imagina um assim desse jeito. E pior. Não é nem um filme. É uma série. Além de você ver um... Você vê... Não. Não sei se você vai ver. Eu não vou ver. Porque não me atrai. Não sei você. Então coloca aí nos comentários se isso vai te atrair a ver ou não. Mas tipo assim. Isso me atrai ver. Porque tipo assim. Não é... Não é fiel. Tá ligado? Tipo... Se fosse parecido. Por exemplo. Alguma coisa ter a ver. Pô. Eu ia ver. Porque eu gosto muito. E todo mundo que já viu o desenho gosta muito também. Então tipo assim. Você fica. Caramba. Vou ver. Cara. Deve ser muito parecido. Ai meu Deus. Deve ser muito parecido. Imagina. Eu sou ex. Mas não, cara. Não. É a ver. Quando eu li assim. Mano. Não sou os Winx. Não. Tipo. Tu não olha e fala assim. Mano. É as Winx. Legal. Vamos pegar um desenho. Um desenho. Um desenho. Que virou live action. Que é uma porcaria. Dragon Ball. Eles tentaram mudar todo o Dragon Ball. Que é o Dragon Ball Evolution. Alguma coisa assim. Evolution. Evolução. Alguma coisa. É um Dragon Ball. Que é um garoto de cabelo grande. Que ele virou um Osaru estranhíssimo. Vocês lembram. Passa até hoje na Globo. Vocês sabem. É ruim demais. Não parece nada com Dragon Ball. Clássico. Evol. Evol. Isso. A F. Até os que não existem. Até que era fã faz melhor. E tá horrível. Horrível. Quando eles pegam uma coisa. Que tem uma essência. E querem transformar em uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. É muito ruim. É muito ruim. Só se aquilo ali for bem trabalhado. E esteja um pouco fiel. Tem uma referência. Mas você vê que você não vê referência. Se não fala que é o Winx. Ali. Você não sabe que é o Winx. Você fica assim. Mano. É uma série de bruxas. Para o adolescente. Beleza. Tranquilo. Você nem liga. Daqui a pouco eu não falo o Winx. Vocês ficam assim. Mano. É o Winx? Quando eu fui ver eu olhei. É o Winx? E eu fiquei caraca. Tá ligado? É o que? Enfim. Essa é a minha revolta aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo. Hoje foi um desamafo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando das Winx. Agora estranhas. Totalmente adversas à original. Que vocês acharam. Se vocês vão ver. Vão assistir. É isso aí gente. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você estiver revoltado. Ou se você estiver feliz. Também compartilha. Porque está bem. Está bem bacana. Está bem produzido. Então. Até a próxima. Me sigam nas redes sociais. Porque é aqui no meu link na descrição. Valeu? Então é isso galera. Tamo junto. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto